Olá, sejam bem-vindos ao canal Diarista Online. Aqui são dicas para dona de casa, então se você é dona de casa, se inscreve se você ainda não se inscreveu, combinado assim então? Bom, hoje eu quero falar, gente, de chulé. Tem alguém na tua casa com chulé? Você, seu filho, seu marido, enfim, gente, chulé é um trem que incomoda bastante e a pessoa que tem geralmente é bem constrangida por tê-lo. Hoje eu quero te dar uma dica para você fazer à noite e você vai perceber que, aos poucos, o chulé vai embora da sua vida fazendo isso. Você vai pegar aquele sapato que você passou o dia todo com ele e vai aí chegar em casa, vai pegar uma máscara, sim, gente, uma máscara, essas aí que vocês estão vendo no vídeo. Vai cortar a parte de cima, olha só. E aí, o que vocês vão fazer? Quando a gente corta essa parte de cima, a gente abre uma bolsinha aqui no meio. Deixa eu mostrar. Aqui dentro fica uma bolsinha e é aqui que a gente vai colocar o nosso segredinho, gente. Fica um super espaço e olha isso. O que nós vamos colocar aqui dentro? Já vou mostrar para vocês, gente, qual que é o segredo que, aos poucos, de forma gradativa, vai eliminar o chulé da sua vida. Bom, já estou pegando aqui para mostrar para vocês, olha só, o sal. Sim, gente, se você colocar uma colher de sal dentro dessa máscara, você vai mudar aí o seu jeito de viver com chulé e sem chulé. Você vai colocar uma colher de sopa dentro da máscara que formou aí uma bolsinha e vai dar uma prendida, sabe? A gente vai amarrar aqui, ó, tá vendo? E como que a gente vai amarrar aqui no meio? Lembra daquele pedacinho que a gente cortou? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente vai usar esse elástico aqui para prender aqui no meio e deixar firme para que o sal não saia de forma alguma daqui de dentro, gente. Às vezes parece que eu tenho duas mãos esquerdas na hora de dar nó nesses trens, gente, é sério. Enfim, após você amarrar, o que você vai fazer? Lógico que você vai ter que fazer dois desse, tá, gente? Eu estou fazendo só um para exemplificar para vocês, mas vocês vão ter que fazer dois saquinhos como esse, tá? Olha só, para colocar um dentro de cada sapato. Chegou aí do trabalho, tirou o sapato, a primeira coisa que você vai fazer é colocar esse saquinho dentro, tá? Pode colocar mais fundo, eu deixei aqui mais na parte de fora, mas você pode colocar o saquinho mais lá para dentro e vai deixar assim a noite inteira. E pela manhã você vai calçar o seu sapato normalmente e sempre que chegar do trabalho, faculdade, enfim, vai fazer isso no seu sapato. Gente, vocês vão perceber o quanto vai ser diferente, gente. Isso aqui vai ser incrível para acabar com o teu chulé. Faz, depois volta aqui e me conta, combinado desse jeito, então? Se você não é inscrita, se inscreve, pois temos dicas para vocês aí, tá bom? Beijo grande, deixa meu like e tchau, tchau para cada um de vocês.